Você conhece agora a bela história de Daniela, que se dedicou ao mercado da beleza e conseguiu ter o seu próprio espaço através de muito esforço. O estúdio de beleza Daniela. Unir diversos serviços de beleza em um único local. Com essa ideia que as empresárias Daniela Verônica e Marilene Ora criaram o estúdio Dani e Ela. Tínhamos um salão aqui na cidade de Ribeirão Pires mesmo e esse salão não tinha muitos segmentos e a gente acabava perdendo clientes para outros salões por conta dessa falta, dessa escassez de profissionais. E hoje a cliente chega até o salão e ela é atendida, ela não tem necessidade de procurar outro lugar. Ela pode passar o dia inteiro aqui que ela vai sair linda. O nosso diferencial aqui no nosso estúdio é um preço justo, um valor que atenda a necessidade de cada cliente. Localizado em Ribeirão Pires, em São Paulo, o estúdio tem estrutura completa. Com decoração vintage em um ambiente harmônico e confortável. Além de uma equipe de profissionais altamente capacitada, antenada nas últimas tendências do mercado da beleza. Nós temos aqui a micropigmentação, é a parte que eu atendo, onde eu dou aulas também de micropigmentação. A micro home care surgiu de uma necessidade, nós havíamos, havia muitos pedidos, chegavam muitos pedidos até nós, de clientes de idade, clientes com mobilidade reduzida. Elas não conseguiam vir até o estúdio e pediam para a gente ir até elas. Fazemos também todos os procedimentos capilares, químicas, mas a especialidade mesmo aqui do salão é mega hair e loiro. Tem a esmaltaria, onde as meninas fazem alongamento em fibra de vidro, em gel e temos a costura. Então a cliente chegou, deixa a roupinha dela, deixa a calça, ajusta, antes dela ir embora ela já leva essa roupa. O serviço de micropigmentação é o carro-chefe do estúdio Dani e ela. Aqui o procedimento é realizado pela Masterclass Daniela Verônica, com quase uma década de experiência no mercado. Por mês, a profissional chega a transformar 150 olhares. Sou micropigmentadora há quase 10 anos e eu sou Masterclass em micropigmentação, domino praticamente todas as técnicas de micro, compactada, esfumada, microblade, fio a fio, shadow, shedding, pontilhismo, olhos e boca. A corretora de imóveis Edna Almeida destaca o profissionalismo e a praticidade de encontrar todos os serviços em um único local, como os pontos positivos do estúdio. Nós já estamos aqui no salão com a Dani, acompanhando ela desde o outro salão. E tem minha filha também, que faz todas as coisas que precisa fazer, cabelo, pé, mão, enfim, todos os procedimentos estéticos a gente faz aqui. O estúdio Daniela também terceiriza mão de obra especializada em micropigmentação, para salões de beleza carentes na área. Enviamos uma profissional especializada, treinada, altamente capacitada e dá esse apoio, né, essa supervisão. A gente está sempre em cima, sempre olhando, é bastante importante. A gente lança aqui uma proposta, é só adicionar a gente, aí entrar em contato conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.